A aula de lá passada, um próximo ano Era um ano do universo ali Tchau Monto, que lenta Quatro Vete a cabelinha Mas que é farta, isso vai Tu tá te bombada É tua segredite em si Mi costa uma vida Porque te la darei É o cuore malato E so que é guai Não direi no 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 Porque te voglio amare Porque te voglio amare Porque te voglio amare Porque te voglio amare Estão no Estão no Não direi 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 no É personalizzato, ragazzi Não direi no É personalizzato Não direi no No direi no Sou um desperado, porque te quero amar. Porque te quero amar. Porque te quero amar. Porque te quero amar. Estou no, agora sim. Não basta o tempo de morir. Tra o teu braço, assim. Amanhã você vai esquecer. Amanhã você vai esquecer. Amanhã você vai esquecer. Amanhã você vai esquecer. Amanhã você pode dizer sim. Amanhã você pode dizer how nineEU taxi. Amanhã você pode dizer sim. Amanhã você já. Se bem Bradinho não precisa digerir a menor e ainda não posso falar. Eu só não disse nada, porque vivo eu amarei, eu só não disse nada, porque vivo eu amarei. Eu não disse nada, porque vivo eu amarei, eu só não disse nada, porque vivo eu amarei.